Seja bem-vindo ao canal do Ecosidio São Francisco Entretenimento para toda a sua família Com Francisco Lanielvi e Norma França Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim Já peço que se não for inscrito, se inscreva em nosso canal Ative o sininho para receber notificações toda vez que postarmos um conteúdo novo Curta e compartilhe os nossos vídeos com amigos e familiares Nesse vídeo de hoje eu vou estar mostrando mais um pouco da atualização da construção da nossa casa E a limpeza que fizemos ao redor da casa Aqui está difícil mão de obra, eu consegui um vizinho meu que veio nas orinhas E fez a capina ao redor da casa para a gente Vou estar mostrando para vocês como é que ficou Então, já mostrando a atualização da construção da casa Foram pintadas as janelas, né? Há um tempinho não dava vídeo, não estou tendo muito tempo de estar gravando vídeo Uma correria Muitas das vezes eu tenho ficado lá em casa E como eu disse, devido ao volante de saúde Tem dias que eu não estou muito animado para estar gravando E aí eu prefiro não gravar para não estar mostrando para vocês a forma que a gente está, né? Estou em meio ao tratamento de saúde E não gostaria de estar mostrando para vocês essa forma que a gente está Então, aqui as janelas da cozinha que eu pintei todas, né? As nossas bancadas chegavam, né? Ali está a bancada com a pia, a outra bancada reta A nossa ilha, né? Tem que arrumar um pedreiro para fazer uma paredinha debaixo dessa ilha para sustentar ela um pouco mais E fazer uma divisão para colocar a gaveta do outro lado Esse porcelanato aqui Ele vai ficar nessa parede, né? Já foi comprado para colocar nessa parede Além disso Hoje eu dei uma lavada nessa porta Que eu não havia pintado também Logo daqui a pouco eu vou estar pintando ela Vou estar mostrando para vocês O gesso O rapaz terminou de colocar todo o gesso, né? Fez o rebaixo aqui no banheiro Como eu havia dito no vídeo anterior E além do rebaixo do gesso aqui Coloquei as molduras Foi um lugar que eu coloquei molduras No restante eu vou estar vendo depois se eu coloco Ou não Ou se eu deixo sempre Né? E aqui eu vou estar mostrando o rapaz Até mesmo que já foi mostrando para vocês parte Apenas o banheiro que não tinha feito, né? Olha aí Então da casa O que tem de atualização da casa É isso aí Eu estou pintando as janelas para colocar E as bancadas, né? Foram carpido toda essa frente, ó Muito mato Aqui eu vou juntar esse mato e carregar Eu não quero pôr fogo, né? Porque isso que vai ser útil lá na frente Aqui é o local onde eu havia juntado o esterco anteriormente Ali, inclusive, já tinha até um pouco de palha Alguns desses matos Eu vou fazer o coroamento nas jabuticabeiras Inclusive eu estou pegando aquele esterco Vou pegar e vou colocar Mas essa semana está corrida Eu tenho que ir na prefeitura conseguir Uma água potável, né? Eu consegui dar outra vez no caminhão-pipa Joguei na caixa Dessa vez eu fiz Eu consegui um reservatório E a gente vai estar colocando essa água no reservatório Aí eu limpei aqui por alto Tenho que juntar esses císicos Como eu estava falando Esse aqui foi o moço que fez para mim Infelizmente Aqui na minha região Mão de obra É muito complicado Quando você acha Tem gente que quer explorar Tive que fazer um serviço aqui O moço Depois que ele fez eu quis explorar Não vou estar citando não Porque não convém Eu ficar citando não Aí aqui também foi carpido Todinha essa extensão aqui Preciso recolher Preciso limpar Material de obra Porque esse material de obra Que ficou ao redor Fazia parte da empreita também Assim como o reboco, né? Essa parte que eu estou mostrando para vocês Que não foi revocada Tem que conseguir uma pessoa Para rebocar para mim depois Está muito difícil aqui Aquele matagal Que estava aqui na chácara Eu limpei, né? Infelizmente Eu perdi algumas mudinhas Inclusive as que eu comprei recente Porque aqui está muito quente Teve um período sem água Né? Mas aqui Ali assim Ele tem uns pés de pinha Não está dando para mostrar Eu estou um pouco de longe Eles caíram bastante as folhas As outras Gafanhoto O meu a folha Se você sabe Algum remédio orgânico Algum inseticido orgânico Para gafanhoto Deixe nos comentários Deixe a sugestão da gente Aqui eu rocei todo Ali eu limpei também Esvaziei as caixas Da água Da fossa Porque eu estou fazendo Essa ligação da fossa Aqui, ó Está fazendo Estou fazendo a inclinação Eu mesmo estou fazendo Uns pouquinhos, né? Às vezes é demorado O pessoal ri ainda de mim Que eu começo e paro Mas é devido ao problema Eu não aguento, né? Às vezes Quero acalburar Fazer esse senha Aí vai fazer uns pouquinhos mesmo Até como forma De terapia, né? Então é por isso Que eu faço Desvagazinho Sem pressa Até mesmo Eu não acho que pera Essa aqui é a água Do banheiro, né? Essa água do banheiro Vai lá para a fossa Está meio escondida ali Ainda está faltando Ainda terminar também Internar a muretinha Cercar com tela, né? Vai vir apenas A água do vaso sanitário Essa aqui A água Das pias E do chuveiro Está vindo Daquele cano ali E ainda vai vir aqui Encontrar com Essa caixa de gordura aqui Essa caixa de gordura Também vai sair Um cano De lá Da cozinha, né? Vai jogar aqui E aquele que está Saindo ali Ele é o Cano Que eu vou colocar No pé da parede Para um dia Colocar a máquina de lavar Está vendo? Essa parte aqui também Um moço Carpio para mim Tem que juntar Está muita bagunça Tem que juntar Quem acha que Sítio É só Vai lá no final de semana Está bom? Não é muito trabalho Apesar de ser compensativo É muito trabalho Aqui é um pézinho De amora gigante Que eu tenho No fundo aqui Foi plantado Num local errar Eu tinha a intenção De fazer a casa Mais para frente Acabei depois Afastando ela para trás E hoje Eu já arrependo Que eu fiz Esse afastamento Para trás Mas é porque Eu queria fazer Uma área Que ficasse Na beira do barranco Aqui, ó Quando eu fiz essa área E aí Eu plantei Isso aqui errado Vou ter que estar Tirando essas plantas Daí Ainda volta A limpar muito Muito serviço Mesmo E eu tenho que Preparar isso O mais rápido possível Para me trazer Minhas coisas Para cá Não tenho energia elétrica Mas eu Vou estar trazendo Para estar evitando De pagar aluguel Tem gostado Dos nossos vídeos Então colabore Com o canal Vou estar deixando A chave Pix Na tela Para que vocês Possam contribuir Cada vez mais Fortalecendo Assim O nosso trabalho Obrigado por assistir Não esqueça De se inscrever Em nosso canal Um abraço Para a terno De toda a família EcoSite São Francisco E até o próximo vídeo Se Deus quiser E até o próximo vídeo Eu também vou perder E até o próximo vídeo Deus pede Obrigado economies E até o próximo vídeo Beijos